Goiânia é uma das cidades mais arborizadas do país e o verde já faz parte da paisagem da capital. Mas nem tudo são flores. O problema é quando árvores como essa atingem a rede elétrica. Elas são responsáveis por 40% das ocorrências de interrupção de fornecimento de energia. Quando uma árvore assim cai na fiação, cerca de 1.500 famílias ficam sem energia. Para evitar os transtornos, a SELG tem feito a poda preventiva das árvores. Só em 2014 foram mais de 70 mil em Goiânia. A SELG não efetua nenhuma poda em árvore que não esteja em contato com a rede elétrica. E quando a gente efetua a poda, nós só desobstruímos apenas os galhos que estão em contato com a rede elétrica, de maneira a não danificar a árvore. A população também pode ajudar na identificação dos pontos críticos, solicitando a poda através do número 0800-62-0196. Essa é uma agenda positiva da SELG. A gente está buscando, no ano de 2015, a gente tem a expectativa de quase que dobrar esse número para a Goiânia, paulando de 70 mil árvores para 125 mil árvores podadas no ano de 2015. A gente está buscando, no ano de 2015, a gente está buscando, no ano de 2015, a gente está buscando, no ano de 2015.